Salve clã, vocês tão bom né? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que pega a especialização da Nightmare E bom, pra gente começar a quest, basta você falar com o NPC Hoth Ele vai tá localizado aqui na Cerulean Resistência Eu não vou ler muito do diálogo aqui, eu vou direto pra parte que a gente precisa fazer E ele vai falar pra você falar com o NPC aqui embaixo Aí é só você descer aqui no centro Pokémon e falar com o NPC Gil, beleza? Quando você começar a falar com ela, ela vai abrir uma Cinematic, tá? Então a gente vai precisar esperar essa Cinematic passar pra gente tá prosseguindo com a quest, tá bom? Eu vou cortar o vídeo pra ele não ficar tão grande, tá rapaziada? E assim que acabar a Cinematic, eu volto com vocês, fechou? Bom pessoal, continuando aqui com o nosso update Assim que acabar as Cinematic, vocês vão acessar essa parte de baixo aqui E vão falar com esse NPC Ele vai pedir pra vocês coletarem alguns itens Esses itens aqui vocês vão conseguir coletar ele em Lavender É, eu vou tá fazendo... Na realidade esses daqui vocês coletam aqui em Cerulean mesmo Vai ser ali perto do Raspid Bidril Então eu vou pegar um Pokémon aqui pra gente tá conseguindo esses itens, beleza? É... eu recomendo que vocês peguem algum tanque pra passar nessa parte Deixa eu ver... eu vou pegar o Metagross aqui Porque eu não sei onde é que eu deixei minha Clefable E... a gente vai acessar lá Essa parte aqui também é bem tranquilo de correr É... qualquer coisa Se você não tiver tanque dá pra fazer de off-tanque também É só passar nas Bidril Usa Healing ou então Citrus É... dá pra usar LX de Death também Então é tranquilinho de fazer Bom rapaziada É... pra turma que tá acompanhando o spoiler aí É... e quiser acompanhar a live É... eu vou tá deixando a live fixada aí nos comentários, tá bom? Então todos esses vídeos e spoilers que eu geralmente solto aqui É... eu faço primeiro eles lá na live Então cola lá pra gente trocar uma ideia É... só de vocês deixarem a live aberta lá também Vocês já vão farmando os pontos É... tanto pra participar do sorteio Como também de... De... alguns eventos que a gente faz na live também Igual domingo agora a gente vai sortear 10kk Então pra quem quiser colar Aproveita que ainda dá tempo Eu acho que eu vou soltar esses spoilers dia 31 Então domingueira aí a gente vai fazer o sorteiozão lá, fechou? Então não deixe de colar É... vou tá deixando aí também embaixo aí o link do Curse, tá? Pra quem quiser tá donatando aí Pra tá fazendo algum conteúdo novo aí da Nightmare E do... do Major Vai tá o link aí do Homem Lá vocês conseguem comprar diamonds com desconto E ajudar a gente aqui também, tá? Além do mais, é... ele faz alguns sorteios diretos lá no Discord dele, tá? Então vou tá deixando o link aí embaixo Só vocês acessarem Bom rapaziada, chegando aqui é só subir as escadas Vocês vão clicar nesses itens aqui E vocês já vão coletar, tá bom? E a gente vai voltar lá no... No NPC Eu vou ir de bike aqui Que eu acho que as vidriolas não deram respawn ainda Vamos torcer pra não ter dado, né? Tem um cara caçando ali Eu acho que ele tá na parte de cima, se eu não me engano Ou fazendo NPC, né? Nasceu Mas aqui também Igual vocês puderam ver aí O caminho é bem tranquilinho Não tem muito segredo não, tá? Rapaziada, eu queria saber de vocês aí também Com o Major Qual o tipo de conteúdo vocês querem que a gente faça aqui na live Vocês querem que eu rush alguma profissão primeiro Porque eu vou tá fazendo uma especialização de cada profissão pelo menos Pra gente tá testando aí E postando no YouTube, tá bom? Então deixa aí nos comentários Qual vocês querem ver primeiro Se vocês têm algum em mente E vamos que vamos O Chow Major aí que tá com muito conteúdo bacana pra gente fazer Saiu muita coisa, né? Eu tô largando um pouquinho aqui, né? Tá maluco? Legzinho tá perdoando não, viu? Vou matar esses mob não, velho Vou ir direto lá pra parte lá do... Da quest Beleza Batendo pouco É Se o lag... Se vocês não morrerem por lag ali O caminho é tranquilo, tá ligado? Bom, mas vamos lá Deixa eu curar aqui Eu não vou ter cura no momento Bom, rapaziada Basicamente é só vir falar com o NPC aqui novamente Aquele que tinha pedido os itens É... E ele vai pedir pra gente fazer uma outra etapa da quest Deixa eu entregar aqui E a gente basicamente vai ter que coletar esses itens É... Esses três últimos itens aqui A gente vai coletar matando... Sentinels, tá bom? Então eu vou mostrar um respawn pra vocês aí em Pilter É... Que foi até o alemão que achou Que eu achei bem interessante E lá vocês conseguem dropar esses itens muito rápido, tá? As madeiras a gente vai coletar em outro spot É... E eu vou estar mostrando aqui pra vocês também Deixa eu só estar... Pegando essas madeiras primeiro A gente vai precisar ir pra lá vender Pra coletar as madeiras E depois a gente vai ir pra Pilter, velho Se eu não me engano Eu acho que eu tô com residência aí em Pilter Então vai ser bem rápido pra gente estar coletando lá Hum... Eu acho que quando eu chego em Lavender aqui também Eu já vou ter alguma cura Se caso eu não tiver cura ainda Eu pego e... E... Bato a estrela Pra gente estar curando todos os pokémons É... Pra matar essas sentinelas aqui Eu vou estar levando dois off-tanks também, tá, rapaziada? Porque... Desse jeito a gente vai rotacionar mais rápido E aí a gente economiza tempo também Na hora de estar coletando os itens É... Deixa eu ver aqui Se já dá pra curar Beleza Aqui já dá pra gente curar E... Basicamente vocês vão sair aqui pela esquerda E vão seguir aqui pro norte Ali em cima vai ter um local pra gente estar subindo, tá? Aqui tem bastante Darkrai também Tem algumas... Com as plantas que eu acho que já dá pra coletar recursos aqui na Nightmare também Eu não sei quais que são ainda É... Eu vou estar pegando pra fazer o spoiler aí É... Dar as quests pra vocês E assim que eu for descobrindo Eu vou saltando aqui, tá, rapaziada? Eu tava com o foco de rushar pelo menos É... Estilista Eu queria fazer estilista por causa do Critical Charm Mas eu vou ver como é que tá o... Craft também de professor Pra fazer o boost mais 80 Que eu acho que vai ficar divertido também E aqui vocês vão clicar em todos esses itens que pede aqui em cima, tá? Basicamente é só clicar nos itens no chão Que vocês já vão ir coletando automático Aqui na parte de cima tem também Aqui a gente já completou todos Eu vou bater corda aqui Que eu acho que eu já vou ir direto lá pra... Pra Pilter Que aí a gente já vai pro resto que a gente vai precisar pra matar as sentinelas, beleza? Beleza Tamo aqui em Pilter já Eu vou só trocar os pokémons aqui E vou mostrar o spot aqui pra vocês É... Lembrando que, tipo Você não precisa ficar preso aqui somente em Pilter Pra tá fazendo essa quest Você pode tá... É... Caçando em outros respais de sentinelas também Igual ali na... Na fortaleza do Sarkis Também dá certo Mas lá em Pilter É... Eu achei mais de boa, tá? É... Deixa eu ver se eu tenho mais um tanque aqui Acho que eu tenho o Bobo Fett Que dá pra gente usar Aí eu vou usar o Bobo Fett A Flores Eu não sei onde é que tá meu device Mas ali vai ser de boa também Porque a gente já tá nível mais alto Então não vai ter muito problema não Achei o device aqui Vou deixar ali na Flores mesmo, de bom? Que a Voeja ela já vai daí cá nos bichos É... Então basicamente vocês vão vir aqui pro Norte E falar com o NPC Ness Eles vão te levar lá pra Valley, tá bom? E aqui na Valley É... Tomem um pouco de cuidado Porque se vocês forem nível mais baixo Essas sentinelas aqui Elas machucam um pouco E aí a gente vai beirar a parede aqui Até entrar nesse local de caça, tá bom? Beleza Aqui já tem até um cara caçando Eu vou aí aqui pra frente Pra ver se tem mais spots, tá? Esse respawn é bem grande Então dá pra mais de uma pessoa caçar tranquilamente Beleza Aqui eu já vou fazer um lurezinho Pra gente tá dropando os itens já, tá rapaziada? Aqui dá pra lure bastante mob Só toma um pouco de cuidado Dependendo do seu level Pra... É... Você não tá morrendo, tá bom? Mas os bichos aqui eles tomam bastante dano também Então é tranquilo Bom, basicamente a gente vai coletar esses itens É... Eu vou pausar a gravação E assim que eu coletar esses itens Eu volto lá no NPC com vocês Beleza, rapaziada? Valeu Bom, rapaziada Voltando aqui no NPC A gente já acabou de coletar todos os itens que ele pediu Hum... E agora ele vai... Fazer uma cinemática Cinemática novamente se eu não me engano Vamos ver aqui Se tiver outra cinemática Cinemática eu corto E a gente volta, beleza? Acho que vai ser uma cinemática mesmo Bom, assim que finalizar a cinemática aqui Eu volto com vocês novamente, fechou? Bom, rapaziada Assim que acabar a cinemática Ele vai pedir pra gente voltar lá em filter Pra gente estar falando com o NPC E conseguindo um chip É... Vou fazer o acesso lá então Aqui, como vocês podem ver À medida que ele vai Passando as cinemáticas Aquele local ali de baixo Ele vai mudando também, tá? É... Então aqui vai ser mais a parte final da quest mesmo Vamos lá em filter agora Vamos lá em filter agora E a gente vai acessar uma dungeon Com um mecha que o próprio NPC vai dar pra gente É... Ontem tava meio que bugado ao acessar ali Eu não sei se eles já arrumaram hoje É... Tomara que já tenham arrumado É... Mas basicamente você não vai poder ter nenhum pokémon na bag Mas no caso aqui também O próprio NPC Ele já... Ele já tira os pokémons da bag, tá? Ó o Magstilix Bonito, hein, rapaziada? Shiny gelando a PB Bom, a gente vai acessar aqui o segundo andar E vamos falar com esse NPC Você deve ter pelo menos dois espaços no seu inventário Deixa eu liberar aqui Bag sempre arrumado Como sempre Eu acho que a gente bugou Talvez Bugando Bom, rapaziada A gente vai precisar esperar aqui pra... Sair Tem que esperar esse tempo acabar Assim que sair Eu já pego e entro na dungeon de novo, viu? Já vem E tem um caminho pré-definido aqui Então é só seguir o caminho e ir matando as sentinelas Que é bem tranquilo É... Eu vou ver se eu luro mais aqui Porque aí a gente já acaba com todas Esse F3 é a CD mais forte, tá? Do... Desse ciborguezinho aqui que a gente tá Do Mecha Aqui embaixo tem a última E depois ela já vai nascer aqui nessa sala central, tá? Bom, agora é só derrotar Aqui a sentinela Vocês podem ver que o F3 ele bate bastante A sentinela aqui ela bate bem Mas é bem tranquilo Eu acho que nem tem como perder nessa parte Você carregando 2 full combo Você já consegue derrotar ela sem problemas Eu acho que nem chega Dá pra carregar 2 full combos na realidade Tá funcionando até crítico aqui Eu acho que é o crítico da manopla, tá? Por isso que tá gritando aqui Beleza, quando a gente terminar aqui A gente fala com ele E... Ele já vai levar a gente aqui E basicamente é só a gente falar aqui com O NPC A área de... Aqui já vai estar completamente alterada Por causa que ele fez o upgrade E aqui a gente já completa a nossa quest Beleza? Basicamente pra você pegar a especialização É só você acessar ou alguma dessas áreas, né? No norte é professor Aqui é estilista, quer dizer Aqui é professor Aqui é aventureiro E pra cá é engenheiro Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo clã Tamo junto, valeu e é nóis